Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus, nesta manhã de terça-feira, quarta-feira, que Deus dê um bom dia para todos nós, né? Já tô aqui me preparando para daqui a pouco sair para o trabalho, sem Deus, aqui é a minha rua que eu moro, no bairro Baixa Fria, minha motulês aí, daqui a pouco nós ganha o mundo aí, com fé em Deus, ver se nós conseguimos aí alguma coisa, né? Aqui, olha aí, outra rua aqui, aqui vizinha da minha casa tem um pasto aqui, é o final da rua, eu já moro já no final da rua, aí comecei o dia bonito, né? Espanta boiada cantando aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. A moto está precisando dar um banho. Está muito suja. A gente só anda mais em estrada de chão. Aí suja bastante. Aí é Géssio do Pão. O vendedor de pão. É o Pão. Apareceu no Youtube hoje. Beleza? Obrigado. Então é isso aí amigos. Um vídeo rapidinho aí para vocês. No nosso canal. Peço a todos aí que deixem aí o seu like. O seu comentário. Nós não podemos gravar vídeo por enquanto. Porque está muito corrido. Mas brevemente nós vamos ter vídeo novo aí no canal. Essa é a minha casa. Vamos morar aí nessa simples casa aí. Um lugar tranquilo e sossegado aqui. Graças a Deus. Olha aí. Olha aí. Minha simples residência. Então é isso. Um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Breve nós temos. Teremos vídeo aí no canal. Deixe todo aí o seu like. E o seu comentário. Ok? Tchau. Tchau.